Quem tá aqui em cima aqui, quem tá aqui em cima aqui? Eu vou aqui não, eu vou no outro prédio, pessoal Fênix, eu morri pouco Você quer subir, você quer subir? Eu sou aqui, Panicola Eu não tô com vocês, ô chefe Eu sou eu e o Lenon aqui só Ó, fechou sempre, olha aí, Galego, onde fechou Vamos subir aí, mano Fui pra baixo, Fênix Vamos pegar uma descida dessa e se esconder A gente precisa pegar aquele prédio ali do banco central branco que vocês morreram hoje Limpa um pouco, limpa um pouco, Gordo e Samurai, ó Tem aqui no hospital abandonado, Fênix Boa, boa, boa Tem um HP abandonado? Atrás da gente? É, eu matei ele atravessando É ele mesmo, ele mesmo Tinha outro, tá? Tinha outro, tinha outro É, eu fico desse lado, joga desse lado aí Joga desse lado pra matar o outro cara aí Pode ser que um atravessou já, tá? Pode ser que um atravessou e eu não vi Galego, tava forte ainda? Tô descendo Rockford Vou descer, mano Mano, essa safe não tá valendo a pena Tem que meter o pé, mano Desce daí, mano, posiciona o chefinho numa casa aqui pra cima Ele tá aí perto de você Mano, mano Eu tô naquele redondo azul aqui do lado da joalheria Tá ligado, Galego? Você sobe na escada É, pega mais direita, chefe, pega direita Pode mais? Pode mais? Não, volta alta custom, que é onde o Galego tá perto, ó É que eu escutei e passo aqui Eu acho que era o Panix que falou que tá aqui Eu tô ali, eu tô na direita da prefeitura Colado na quina, tá ligado? Você consegue subir mansão também? Ô fofo, eu quero que você, o samurai Jogue, tipo, olhando pra saída da joia Meio que pra frente, tá ligado? Tem outro, tem outro, tem outro Alô, GH Era, era, era Rotando, tô rotando, tô rotando Ô mano Filho, eu tô, eu vou com ela perto de você Ô fofo, você tá na prefeitura ou fofo? Oi, é Ô Galo, eu não sei onde você tá, viado Eu tô na, eu tô na mecânica Mecânica aqui da joia, sabe onde é a mecânica? Eu tô na prefeitura, é outra questão Você tá Lossantos, você tá Lossantos, Galo? Lossantos, Lossantos, Lossantos Tá, tá Tenta chegar aí Tá, eu tô aqui com alguém que tá aqui em cima Que eu acho que eu tô vendo É você que tá no HP, né? Sim, sim É você que tá no HP, né GH, tá? Você vem nesse HP aí não, ou aí não é safe? É safe, é safe a borda aqui, eu vou subir Não, mas é ruim, é ruim, eu achei a HP É ruim, eu também acho Pera aí, eu vou tentar pegar umas vinfas aqui Eu não ganhei a prefeitura, não é uma boa não? E depois desce pra rotacionar? Tamo aqui, tamo aqui na prefeitura, pô Tá na prefeitura, tá Tô me seguindo a prefeitura aqui Vai mais energia, vai mais energia, vai Subindo tem que ir lá lá, cuzão Sobe, sobe, Mandrax, sobe, Mandrax Eu tô subindo e vou pegar um prédio grande lá pra nós Tá dando a moeda, tá dando a moeda aqui atrás, tá Tá, tá, eu vou subir Não, eu não vou subir uma só não, tem um prédio ali que dá pra subir Tá, tá, eu vou sair daqui da HP Tá, tá, tá fazendo prefeitura, tá Tá fazendo prefeitura, no meio do aberto, mano Tá Você tá direito, eu acho, não? Contou isso, eu vou dar prefeitura Onde você tá, tesorei? Tô chegando aí Cadê o Fone? Tá no mesmo lugar? Tô no mesmo lugar parado Tô chegando aí Eu tô vendo você aí, Galo Tô vendo você Calma, calma, dá pra mim entrar redondo? Dá pra mim entrar redondo? Dá, 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 tem gente aqui A gente só não sabe essa rua que você tá aí Não, eu tô chegando aqui, chegando redondo agora Tô chegando aí, amado Mano, pode vir do... Pera, pessoal, pode vir do... Do fleca aqui, da mecânica aqui, mano Da, da custom, mano Eu não posso ficar andando aqui, ô, tesorei O ônibus tá marcando, o ônibus tá marcando lá O ônibus tá marcando lá O ônibus tá marcando lá Eu vou estar no redondo agora Eu acabei de descer, não tinha nada, Galego Eu tô na casa da esquerda, ô, tesorei Entrei redondo Na casa Galego, eu tô atrás aqui desse aqui, ó, na casinha Olha aqui, ó Olha pra trás, olha pra trás Não, aqui, ó, olha pra trás aí, ó Olha aqui, ó Eu tô aqui em cima aqui, ó, indo pulando pro outro, ó Tô vendo, tô vendo Desce aqui, desce aqui, desce aqui Desce aqui, desce aqui Será, mano? Eu gostei daqui, tá? Tá, não, gostei da prefeitura aqui O que que tá dando embaixo da prefeitura? Vocês? É nóis, é nóis É nóis, é nóis Eu que tô correndo aqui embaixo Não entra aqui, né Deixa cair Deixa cair Deixa eu subir aqui, mano Deixa cair Vou ficar nesse tracionamentozinho aqui mesmo, mano Pente o metrô, foda-se Dá pra ficar aqui, brasa? Dá pra entrar metrô também, né? Eu não, arriscado Arriscado, né? Arriscado, viado Acho que é arriscado Tá, tá, eu vou ficar no... Eu vou loja de roupa Eu vou arriscar loja de roupa ali, só Eu vou deitar aqui, GH Vou deitar aqui É, eu vou deitar Ó, safe Ouviu, samurai Ouviu, ouviu Eu vou começar a mexer pra safe lá também, viado Vou descendo a prefeitura aqui Tá no safe muito longe Não, mas dá pra manter aqui, não Tem que ir, tem que ir, tem que ir Não dá, não dá, não dá Tem que ir, vai ter que ir, é muito longe Ó, na nossa frente, essa P.E.K., é na nossa frente Metrô, metrô, vem Pega a direita Metrô, outra Eu consigo matar, eu consigo matar daqui, sim, mano Metrô? Eles vão vim pra nós Ó, 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 essa P.E.K.A. Que vídeo? Metrô da joia, metrô da joia Matei outra, matei outra Boa, GH, caralho, velho Tá jogando muito, Mandiola Tá trocando muito tiro aqui Tá trocando muito tiro aqui Na frente, mano Dá pra colar muro de grama? Dá pra colar muro de grama? Ele foi pro metrô do muro de grama Voltou pro metrô 1 ou não? Não, tem dois pro... Do muro de grama lá, tá ligado, essa P.E.K.A. E o outro foi pra esquerda Tá, 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 tá Quando tá falando de metrô, o que você acha? Rapaziada, rapaziada Igreja, 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 igreja Igreja, igreja, igreja Tem tiro aqui na minha frente Igreja, igreja Sai, sai, sai dele, sai dele, calma É muito morro pra subir essa seita Tem uma, tem uma, tem um ruim Boa 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 Tem mais um Tem mais um Era dois Mano, ele vai estar nessa casa aqui que eu tô, Kolonov Nesse castelo aqui, tá ligado? Ele vai estar aqui dentro Com certeza Meio do gás, meio do gás Meio do gás, meio do gás Meio do gás, mala Boa 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 Tava noção Tava por aqui, Lenon Tava por aqui, Lenon Mano, eu tô aqui no Bahamas Tava longe o Beiro Tava subindo ainda não, mano Ele tava longe o Beiro Tava subindo, cuidado Cuidado Tem safe pra nossa direita aqui, Mano Mano, o Beiro é com você Tô com você Ah, um, 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 um Fica lá, um, um Fica lá, um, um Fica lá Fica aqui, Fica lá Mano, eu tô no topo Mano, eu tô no topo Mano, eu tô no topo Literalmente eu tô no topo, tá ligado? Ô, Barra Só que mano, pode ter em qualquer lugar Eu só tô no topo Mano, o gás aqui fodeu O gás fodeu aqui, velho Eu vou entrar na safe aqui Vamos entrar agora, Samara, relaxa É eu, é eu, Mikes Só fica ligado aqui agora Pra nós não morrer Mano, Mikes Aqui da esquerdinha aqui, ó Sentido, sentido de alheria Os caras tava trocando time lá Pode dizer que ele vem pra cá Tem cara no moito Tem cara no moito Tem cara no moito Passa no Kobe Passa no Kobe Vem, vem, vem Mano, a safe fechou pra mim Mano, a safe fechou pra mim Mano, a safe fechou pra mim Olha só, escuta, escuta Calma aí, calma aí Quem tá na mansão aqui? Quem tá na mansão? Quem tá na mansão? O cara vai ter que descer, tá ligado? Eu, o chefe, Mikes Os moleques tão subindo a rua Tem que ir lá, lá, literalmente Calma, rapidão Mano, tem um cara andando aqui Embaixo de uma casa No topo do high ground Quem que é, mano? Não é nosso Pessoal, mano Não precisa subir Não sobe mansão Eles vão ter que descer, tá ligado? Eu e o Lenon Não, a gente já tava, mano Marcando aqui Olha só Olha a esquerda Galego, a nossa Olha a nossa esquerda aqui, Galego Vai se ficar mal Tá vendo aquela montanha ali? O cara pode estar ali Nossa esquerda? Aonde? Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Não, não, nossa esquerda aqui A montanha é aquela negativa ali, ó Tá vendo aquela negativa Atrás da Eclipse Aquela montanha ali Que tem aquela negativa Então Com certeza tem cara Eu tô na aberta Preciso me esconder Você que tá correndo, Panic? Eu tô Cuidado com vocês Subindo mansão Que tem um cara aqui, velho Não sobe Não precisa subir, velho O gás tá vindo Seus olhos Tem que descer, tem que descer Tem que descer Baixe, baixe, baixe Entrou, entrou Na porta, na porta, na porta Na porta, na porta De onde? Aliás, eu tô ouvindo? Tomei pro topo, velho Tomei pro topo Matei, matei Boa Mano, cola aqui, mano Teste no caso, velho Eu passei pra direita aqui, velho Ah, tô indo também Quem que tá embaixo na cara? Eu tô fazendo isso também Eu tô fazendo isso também, velho Não dá pra fazer isso não, mano Não dá pra fazer isso não Tem que vir pra baixo Ô, Sapeca Eu acho que eu tô te vendo Nós tão pra direita aí, ó Pode vir reto aqui direito Nós tão pra cima Tô indo, tô te vendo Quem tá metendo bala? Ah, é das costas aqui Derrubou o Mikkel O Mikkel tava do meu lado Acho que o Mikkel tava Ele tava do meu lado aqui, mano Ele tomou de cima aqui Tô vendo, tô vendo Ele tá na minha frente É uma casa... É uma árvore rosa, viada Só eu não tô Não tô te vendo, Lennon Casa preta, perto de uma árvore rosa Direita, bota o assessor Vamos pegar direita Tô te vendo, Lennon Tô te vendo, Lennon Tá aqui na moita da frente aqui Gordo, gordo, gordo Eu tô na moita de trás Eu tô na moita de trás aqui Nossa, aqui Entrou em casa? Ah, não, tô te vendo Entrou em uma aqui do meio Atendeu esse cara comigo Amassa braço, amassa braço Calma, calma, calma Não vara, não vara, não vara, o assessorinho Não vara Calma, calma Calma, calma Mano, quer frear não, véi? Olha aí, ó Vamos frear, vamos frear, mano Vamos frear, mano Tem que vim, rapaziada Eles tem que vim É, então, só fica parado Joga na safe, véi Essa morreu, calma Vem comigo Tô no tiro Atrás de nós, tapeca Na rua que você veio Na rua que você veio Literalmente Calma, rapaziada Calma, rapaziada Se negava Calma, fofinho Calma, fofinho Calma, fofinho Eu vou junto com você, calma Calma, calma Deixa a mansão aqui, fofinho Na boa Deixa essa mansão aqui, ó Passa aí, passa aí Fechou lá pra baixo Fechou lá pra baixo Quem tá pra baixo Domina essa merda aí Quem tá pra baixo Quem tá pra baixo Domina lá É, já vai dominando aí, viada A gente pega a saída da safe Dos caras aqui, ô Lenon Eu vou contornar a casa aqui, tá ligado? Que é a boa Eu acho que eles estão em cima de mim, velho Pelos tiros, tá ligado? Boa, bora, boa, bora Mais um, mais um no mesmo lugar que eu matei Relaxa, vamos matar já já, tira a cara Na casa branca que nós veio aqui, chefe Eu acho que tem um cara comigo aqui Tem um cara comigo, tem um cara comigo Olha o que tá, galo Onde é o galego? Casa branca, casa branca, fô Eu tô em cima de uma casa aqui Ali, na montanha, na montanha, morreu, morreu Boa, Sapeca Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, Sapeca Não, é você, é você, é você, é você, é você, é você, é você Boa, Sapeca Boa, caralho, vamos, porra Xinga esse ruim aí, esse horroroso aí, mano Olha, Sapeca, virginia, tem um Boa, boa Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Olha a seifa, olha a seifa, olha a seifa Acabou, matei o último horroroso Vamos, porra Vamos, caralho, vamos Massou, caralho Porra, que seifa é essa Porra da seifa, eu me aposento nessa merda Mata não, mata não, mata não, mata não Que seifa é essa VAMO Cara, que porra, que seifa é essa Não viu o boneco, porra Que seifa é essa Vai tomar no meu bom 30 a seifa, vai rodar uma bandagem e a seifa é o máximo 2 danos Olha, rapaziada Que porra de seifa é essa, cara Mano, ali eu ia matar muito da Nike Meu Deus Mano, nós ficamos correndo O Sapeca, o Sapeca É que eu esqueci a bandagem a 150 segundos Parece que a GT já tava pegando os caras lá longe, cuzão Porra Valeu, TH, tu trocou tiro Mano, eu coloquei 3 fora, cuzão O Mandrake, acho que acabou Bum, eu morrendo Papo é que eu vou trocar a roupa Mano, você tá sentindo a voz no rádio Ô, tem como vocês falam no rádio aí A voz de geral tá voada praticamente Mano, rapaziada Rapaziada, ó, serião Mano, give essa call de, tipo Ficar pra matar, ficar pra atrapalhar Porque, mano, safe não dá, mano Safe não dá, véi Morre, cuzão, eu vi onde tu tá Safe tá puxando muito da primeira até a última, véi Não tem como conseguir aquela banda de safe, tá ligado? Não, tô ligado, mas é tipo assim Ali, o da Nike e o Dedé ficou e falou Mano, vamos tentar atrapalhar Na hora que a safe pegou, mano, já arrancou tudo, tá ligado? É, o palco reto, né? Não, cara, cara Eu não sabia que ele tava tomando gás Tá tomando gás, não sei como, mano Não, então, é isso que eu tô falando Mano, tipo, a call agora, mano É, vamos supor Mano, viu que a próxima safe vai bater Já giva, tá ligado? Porque não vale a pena correr com a safe, não, véi É, eu acho também, mano É, eu acho também, mano Que nem, lá no... Que nem, lá no... Lá no metrô A safe já tinha fechado áreas 9 E eles tavam trocando na joalheria lá ainda, tá ligado? Muito atrás Tudo bem que os caras estavam presos lá Pateada Ficou muito lá, viado Mano, é porque ali... Tipo assim, essa safe prejudica muita gente fechando as mans... Porque a gente tem muito vivo ainda Pouco, então é muito difícil achar os caras, tá ligado? Mano, pega a visão Ô galo Rapaziada, não joga muito recuado em safe não, filho E se não... É, mano Dois danos mata Dois danos mata Dois danos mata, cara É, a bandagem demora muito E é isso Agora eu chego com quem, Brasil? Tá Tá peco Vou manter dano Geral entrou no rádio, geral entrou no rádio Geral entrou no rádio Tá, escuta Os caras vão chegar primeiro Vocês sabem os lugares que os caras chegam primeiro Os caras chegam primeiro perdo Chega primeiro Arcádio Chega primeiro Vocês querem fazer a da Bênis lá? Dominar a Bênis Mano, tem que fazer do nosso lado Gordo Pegar direita, mano Ô, bênis Ôi, ôi Ô, ôi Tem, tem qual vai serqiu primeiro? Nós domina a construção Gallego Temquel Templar não vale... Exatamente Exatamente Mand show Descer embaçado Construção Modena, mano, escuta aqui Miniconstrução, Paloma e Bênis, tem que dominar O prédio Bênis é... Bom, o que eu acho Galego? Tem que deixar, sei lá, uns 5, 6 caras durante No meio ali da Bênis, por ali Mano, eu acho que tinha que separar duas pontas, mano, pra pegar a esquerda e a direita, tá ligado? Pra depois, mano, quando vem a... Quer que eu peguei pela raiva ou é o Brasil? Da esquerda, perto do prédio da Benny? Então, tinha que ser dois times. Um time pela praia e outro time pela direita, tipo, ali no Samir, tá ligado? Isso aí tu quer que faça por cima da raiva, hein, né? É, tudo por direita. Brasil, eu acho que aqui em Brasil a gente consegue pegar a construção, a gente pega o prédio Verde, a gente pega a Benz, a gente pega todos os lados. Verde chega o primeiro, galera. Verde chegam o primeiro, os salários aí. Verde ele chega o primeiro? Verde chega o primeiro? Ó, escuta, Galego. A gente tem que dominar. Construção vai chegar o primeiro? Verde chega o primeiro? Minha construção do China, sério. Construção do China, mini construção em Paloma ali. Dedé, se você for pela raiva, você vai morrer pra PRF, igual o Lenon e o Panix jogou de uma partida e mataram os caras lá. Então não dá pra ir raiva, aí você tem que ficar em cima do verde, eu acho. Se você jogar do verde e ir descendo verde, esse ponto é melhor do que você ir pela raiva. Alô, tão ouvindo aí? Será que a construção do Coreia não pega por esse não, que não? Se liga. Não, vai ter, vai ter também nossa, velho. E a Arcádio do Maze Arena ali? O cara chegou primeiro, Verão. O cara chegou primeiro. Vai tomar o mesmo caloche que o cara tomou, Verão. Pode falar. Mas e se nós for, tipo, o sal antigo? O sal antigo, você falou o lá de cima. Dá pra fazer. Ah, os caras chegam primeiro, vem primeiro. Fala, fala, fala. Verão. Esse último treino que nós fizemos aí contra o rapaziada Element, mano, aquele lá do... Do dólar pio, os das paradas, tá ligado? Mano, aquela carro é muito boa, mano. Dominar a Groove, dominar a Bênis, dominar a esquerda da Bênis também. Mini construção, igual o que o Laura me falou. E a construção do China, tá ligado? Sim. Eu vou postificar lá do Cush, cuzão. O Doninho Crosério lá. Só pra saber, eles avisam quando vai começar, né, pra gravar. Vai avisar, vai avisar. Tipo, vai começar até a hora. Tá bom, é o Hospital dos Mortos. É porque esse computador aqui não tem HD, não, filho. Pega ele lá e pega... É, aí o... Da Nike, tu pega... E o Dead Bird. Tu vai fazer aquela lá do... Dos mortos, ou não? Não, vai pegar eu, pega a missão. Eu e o... O Mikel de Alvaro, o Hospital dos Mortos. Aí o... O Dedé e o Da Nike joga mais um também com eles. Pra pegar o verde. Tá ligado? O que é que você pega o do Robô? Do estacionamento? Do estacionamento verde, isso mesmo. O da frente do hospital, não é o... Não, você vai fazer conta. É, do hospital dentro da série ali. Viado, se pá que eu vou pra lá, viado, no estacionamento, então. É, só ficar lá e ver se, mano. É o pior que eu tava a fim de parar também, tá assim. É, vamos lá, vamos pra lá, velho. É a boa, rapaz. Atenção! Ah, mas não, eu fiquei f***. Tá, quem vai comigo então? Vamos, caralho, amassou todo mundo, GH. Parabéns, moleque, tu quebrou. Deixa eu, deixa eu o tamborim. Valeu, valeu. E o... E o Oni jogar pro branco ali pra tentar picar o verde. Que dá pra picar o verde facinho. Vem comigo ver a gente não dá, mas vem mais um também. Caralho, eu vou ser cheio de lugar. Aqui no NPC, no NPC. Rapaziada. Ô, Lenon, Lenon. Aposta no escanteio aí, no cartão vermelho, porque na UIN não tá fazendo a de nós não, tio. O BB tá baixa. Tá muito baixa, cuzão. Mano, eu tô muito ligado. Mano, alguém vai ir, Benes, lá, porra. Ir, Benes, eu mandrá que ele tem a cauda, Benes, ele sempre vai, Benes. Tudo pronto aí, hein? Claro, Benes. Positivo, senhor. Positivo. Toma aí. Vai começar, hein? Preto, Oni. Vem cá. Cara, tem que comprar... Oni. Quem vai vir, Benes, comigo? Eu vou contigo, Fumaça. Eu vou, eu vou. Cadê tu? Caralho, vem aqui. Vem aqui, Oni. Vem aqui, Oni. Onde? Cadê tu, Fumaça? Cadê tu? Tô falando na rádio aqui, vem cá. E você fica amarelo, tá ligado? Vamos, vamos. Ei, nove segundos, nove segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Putê, eu vou, vou. Grava, rapaziada, grava, grava. E eu, eu já vou botar, rapaziada. Como é que é? Bora, bora, bora. Brasa, e agora, Brasa? Olha o bagulho que eu tô, Miguel. Será que ele vinculou? Será que tem, cabiado? Não entendi, Brasa. Fala de novo. Cadê tu, Mandrake? Cadê tu, Mandrake? Cadê tu, Mandrake? Tá na sua frente aqui, ó. Eu, Miguel, tu conseguiu trocar, viado? Tá ligado? Lógio de roupa, Mandrake. Qualquer coisa, deixa ele lá, tá ligado? Em cima da loja de roupa. Qualquer coisa, deixa ele lá e ele que fica vocês lá no outro. Será que dá tempo de pegar construção baixa lá? Tá, tá, tá. O problema é atravessar pra lá. Lenon, Lenon, você acha que dá tempo de chegar na PRF? Não, né? Aqui, também, RF da TEP, PRF da TEP. Pode ir, pode ir. Não, é o chefe, então vai amarelo. Vai por baixo, Brasil. Vai, vai você, então. Eu vou lá, não. Eu vou lá, não. Vai por baixo de novo, então. Acho que fica, não. Não, não. É outro lugar, agora. É outro lugar? Tá. É, não vai outro lugar. Presta atenção, Brasil. Presta atenção, cara. Cala a boca. Não, burro. Presta atenção, mano. Presta atenção, velho. É outro lugar. É outro lugar. É outro lugar. É outro lugar, cara. É outro lugar, eu peço curioso, caralho. É outro lugar, eu peço curioso, viado. Dizem, porra. Será que essa calça tá te marcando aí, mano? Valeu, manja... Manja, perra. Vamos, gordinho. Faz o dobro que você fez na outra, irmão. Quebra tudo, caralho. Ai, sim, pai. Eu encontrei vocês ali. Minha máquina de soldar é mó pequena. Vai subir aqui ou vai continuar? Fala normal aí, brasa. Onde nós vai estar? Vai ver todo mundo e ninguém vai ver nós. Não é possível. É mesmo? O cu tá foda, irmão. Apareceu ou não? Tem que ser o talento. Tem que ser o talento. Quem tá aqui que vai pra mini-conscrição? Se quiser eu vou. Eu só não queria ficar lá sozinha. Mano, beijo ou você fala qual? Eu e o fofo saindo, fofo. A gente vai beijo, tá fofo. Ué, mudou, Calego? Mudei, mudei. É, eu e você, fofo. Dois, 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 dois. O que é que vai conseguir? É, pai, pra outra. É, pai, pra outra. É, pensa grande. É, pensa grande. O que é que vai conseguir, Panic? Isso aí? E ver, vem com nós, então. Opa, ô, Galego. Eu vou ir lá mesmo, mano. Eu não sei se ele chega a ver de não, Lenão. Não sei, viado. Não chega. Não chega, cara. Não chega, não chega. Não chega, não chega. Verde aonde? Verde, verde, do lado do arcaico, mano. Não, não chega. Não chega, não chega, não chega. Não quer ir pra aquele estacionamento lá não, viado. Nós já fecha lá e... Não, eu tô aqui com os moleques, tá dentro dos moleques. A gente vai jogar a construção do X aqui e a gente consegue... Tá, vamos ganhar essa merda aqui dessa construção então e tá suave. Tapeca, sabe o que dá pra nós fazer? Pegar aquele pleginho que marca a questão, Tapeca, não? Olha pra esquerda aqui já pra ver que os caras aí... Que tá com render de sustentável. Amarelo aqui na nossa reta, Tapeca. Não tô reta, os caras mesmo. Não dá, não chega lá não, viado, eu acho. A gente sobe... Que tá com render de sustentável, olha pra esquerda aí. Eles conseguem matar nós daqui, tá ligado? Acho que não chega lá não, velho. Nós vamos morrer, chegando lá. É só mais essa, né? Você ganha a coisa, não, não. Não, vai ser três, vai ser três. Indefinito vai ser três partidas. É? Ah, é. Eu acho que não chega, viado. Eu acho que não chega, viado. Acho que elas vão morrer, vamos embora. Tá, então vamos ficar de boa, não. Pô, ninguém pegou o pênis, viado. Pô, manda aqui. Pô, manda aqui. Pô, manda aqui. Presta atenção aí, mano. Já pode estar chegando aqui, mano. Presta atenção. Tá por aqui, mano. Ou. É... Eu e o Baron, mas quem? Miquel, né? Aqui no hospital. Quem vai passar direto pro transferamento lá? Eu vou, eu vou, eu vou. O transferamento verde é eu, Dana, hein? Que fake. Tu ouviram o tiro. É tiro isso? Eu vou pra lá também, que eu tô sem lugar pra ir. Ah, acho que tem que comer. Pra trás aqui, dólar, não. Tá dando aonde, Shake? Tô passando esse fato de Marta agora, velho. Sobe aí, sobe aí a construção. Aqui, ó, Chef. Sobe aí, sobe aí. Pra trás, sobe aqui, ó. Pra trás, pra trás. Tá apanando pra cá. Calma, eu não sei não. Pra trás, pra trás. Não sei, tem que subir a rampinha aqui. Ah, escada não tá dando. Não tá dando, não tá dando, não tá dando. Não, eu vou subir pelo outro lado. Morrendo. Subiu já alguém? Alguém já subiu a construção ou não? Não, não. Já, eu tô passando aqui. Alguém passou pro outro da frente, velho? De frente pro branco ou não? Vou passar agora. Nossa, mano, a escada não sobe. Eu vou subir na outra escada aqui, ó. Vem de primeira aqui e aperta o... Aí, boa. Tô olhando o sentido do cheiro aqui, mano. Tem imersão ainda. Ah, não. Tem imersão aqui? Não, não, não. Pegamos um vento. Tô dando pra não morrer de lado quem tá subindo com o outro lado direito. É, mano. Vai manter agora, rapaziada. Vamo guardar safe, burro. Tá aqui, ó. Pra aquela azul ali, a mini construção, tem range. Uhum. Banco, banco... O branco é nosso, né? O estacionamento branco é nosso. Vamos. Vamos, querida. Tô olhando pra que lado, colorado? Tô olhando pro verde ali. Eu tô olhando pro vermelho, fechou? É muito troço subindo posto ali, cuzão Vou parar de olhar, vou olhar a costa Eu acho que não tá construção não, acho que tem que ficar gente não tá construção não Ali atrás, venham comigo aqui, mas tem três aqui parados Então, deixa eu falar, não, 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 ó, quem tá nessa construção de trás é boa olhar lagados, easy news Eu vou lá, vou lá, eu tô olhando easy news em frente Mano, sabe qual que era a boa? Cara, um da construção descer e subir amarelo, viu Eu posso ir, eu posso ir Não é nada, cara, eu tô aqui no branco Dá pra alguém ir então, mano É que na verdade era pra ter ido no começo, né, cara Quer que eu vá, mano? Quer que eu vá? Ó, mano, escuta, escuta um pouco, escuta um pouco, mano, eu não consigo falar muito, ó, escuta Se ninguém deles tá amarelo, os caras postam naquele estacionamento rosa, tá ligado? Então naquele de vidro lá da frente lá, mano Tá girei pra frente Isso tá aparecendo aí pra vocês? Não, assim que ser Não, mas é depois de um tempo que vem, né, não? Gordinho, eu vou mijar, gordinho Vou subir pra outra construção, eu acho que é melhor, sabe não, eu vou lá Tem muita gente nessa aqui, marcando aqui, eu acho que não tem ninguém lá que marca o ex-news, mano Muito de mijas Conta uma história pra nós aí, sim Olha, essa aqui vai ter que ser na sorte Meu Deus, eu tô muito tenso Nossa, a gente vai ter que trocar tiro contra o Mr. Palmeiras A gente vai ter que ver no olhômetro Tranquilo, mano, passa embaixo da construção, vem cá Eu já vi tudo também É em cima, sou eu, sou eu Tá bom É que na direita ali, mano, no cassino não tá não É, é, na direita não tá não, acho que tá meio pra baixo e pra direita Eu acho Se alguém pegar o mesmo, ó, pra trás não puxou nada, não pega a pressão não, cuzão A do da direita não puxou nada Voltei, voltei Ó, pega a visão, aqui, pros criptos aqui, ó Voltei, voltei Pô, vermelho, como assim voltou? Você não tava aqui o tempo todo? Não, não, estamos no branco aqui hoje, não no vermelho Ah, tá, foi buscar uma água, entendi Fui lhe dar uma mijada Entendi, entendi É normal que não tá tendo safe? No mapa é, mas ó, tá lá em cima, lá em Vanilla de lá Tá bugado, eu acho Quer brincar de morto ou vivo? Nossa, é louco, e as consequências? Você não vai me matar aqui não, né, cuzão? Não, isso é louco Não, pode ir pra 1, 2, 3 e... Vivo Morto Morto Vivo Vivo Você é louco Você é louco Aqui eu já vi tudo, cuzão Pô, mano, eu nem vi boneco, velho Você viu? Foi, eu vi, eu matei um Matei o primeiro Boa, mano, boa Parabéns, velho Graças a Deus, mano Tamo junto, mano Eu tô samir Mano Eu tava pensando aqui, tá ligado? Eu tô indo, eu tô fazendo isso aqui Se a safe descer pra nós, os caras tá lá no maze bank Tipo, a torre ali é a maior, tá ligado? Ovo, ovo, tá com nós, tá lá em... É, aí eles vão ter que descer As duas é onde? Verde Nós ficar naquele prédio ali Mas não, relax, relax A gente tem aquela mina de... Sei lá, tocando um bagulho ali Trambole, sei lá, essa porra ali Não, aquilo ali, ela tá em cima de uma bicicleta, mano É umas grades Não, mas tem outra do lado dela, cuzão Não, aquilo ali é um homem, cara Saxofone Aquilo ali é um homem, cara Da direita é uma velhinha Ah, é E ela tá fumando Você quer ir pra lá? Não Tem que ver esses caras Vê aí se os caras quer Ó, a safe sumiu, não sumiu? Ah, sumiu, tem que ver a safe aí Calma Você é louco, a safe sumiu, mano Se for descer pra cá, nós pode antecipar lá também Outra pessoa aí Ah, cê é louco, mano Eu sou um cachorro, eu sou um cachorro Puta meda Puta mê da rep? Oi, maldito O que tudava aqui? Ah, felicite É louco, tehdam Que que aconteceu lá na live do CII, ô mano? Vamos retratando a safe, que não tava aparecendo aqui Tá, pode ali já já, tá todo mundo pronto aqui Vamos, vamos, vamos para o segundo tempo. Segundo tempo.